O meu estado tem milhares de equipes de futebol feminino. Eu tenho um projeto que tramita aqui na casa, que obriga a destinação de 5% dos recursos que os bancos estatais ou empresas estatais destinem ao futebol masculino, que 5% desses recursos sejam destinados para o investimento e o fortalecimento do futebol feminino no estado do Rio Grande do Sul e em todos os estados brasileiros. É uma vergonha o que acontece com o futebol feminino em todo o Brasil, porque tem excelentes jogadoras, o Brasil vai passar vergonha nas Olimpíadas se não houver esse investimento. E com poucos recursos nós chegaremos, cresceremos e teremos grandes equipes do futebol feminino no Brasil.